Exatamente iguais ao Dr. Lecter, não há, porque o Dr. Lecter é uma encarnação do demônio, propriamente dito, é a figura do demônio, uma das muitas figuras do demônio. O que eu fiz? Eu lhe disse o seguinte, é que a camada intelectual é constituída de pessoas frágeis, sempre foi assim, se é uma pessoa que às vezes não tem uma posição definida na sociedade, tem muitas ambições e poucos meios de realização, então é uma pessoa que sempre traz um grande ressentimento dentro de si, e olha o mundo e vê o que lhe parece ser a vitória dos maus, que nem sempre são tão maus quanto ele imagina, mas, diante dessa revolta, ele vê o poder do mal no mundo, ele se impressiona com o poder do mal, e impressionar-se em um poder já é cultuá-lo, já é cair sobre o domínio dele. Então o sujeito começa a entrar na dialética do mal, ele lê Machiavelli, lê Nietzsche, essa coisa toda, e vai tentando elaborar a sua revolta, sem perceber que com isso ele está, ele próprio, se transformando em um instrumento do demônio. Quer dizer, quanto mais revoltado contra o mal no mundo o sujeito está, mais mal ele vai fazer, isso é a coisa mais óbvia. De fato, o ser humano não nasceu para corrigir o mundo. A esfera de ação própria do ser humano é muito pequena, e hoje em dia todo mundo tem a ambição, vamos dizer, de criar um mundo melhor. Qualquer garoto de 12 anos está criando um mundo melhor. Então é esta ambição de criar um mundo melhor que faz os camaradas entrarem em uma luta pelo poder, porque se você quer mudar o mundo, você precisa ter o poder de modificá-lo. Então, modificar o mundo, melhorar o mundo, passa a ser o capítulo 2. O capítulo 1 é conquistar o poder. Então esse pessoal cria uma obsessão de poder e todos eles se corrompem até o fundo da alma e se transformam, eles mesmos, em maiores propagadores do mal ainda. Então isso não é porque o sujeito fosse o idealista. Esse negócio de que o jovem entra nas lutas sociais por ser idealista, isso é uma pataquada. Que garoto de 14 ou 15 anos que tem uma visão correta da sociedade, da pobreza, etc. Que garoto de 14 anos está mais interessado nos outros do que em si mesmo? Não me digam, isso é impossível. O garoto de 14 anos está lutando pela sua autorealização. E se ele está revoltado com a injustiça no mundo é porque ele se sente injustiçado, embora na maior parte dos casos não o seja. Então ele projeta esse seu sentimento de injustiça nos outros e diz que ele está representando então os pobres e oprimidos. Isso é uma mentira. Eu digo isso analisando o quê? A minha própria geração é a mim mesmo. O que eu sabia da pobreza e da miséria no Brasil quando pela primeira vez me fascinei pelas ideias de esquerda? Não sabia coisa em cima nenhuma. Eu sabia que eu estava me sentindo mal. Eu me sentia mal e oprimido. Então odiava qualquer coisa que representasse aos meus olhos a autoridade. Então estava lutando pelos meus próprios interesses, pela minha própria vaidade, como todos naquela época. Eu inclusive, veja, no Partido Comunista, se você perguntar quem você conheceu que fosse uma pessoa piedosa, caridosa, que tivesse realmente piedado pelos pobres, que tentasse ajudá-los diretamente, não conhecia um, um, nem um único. Eram todos corações secos. Todos eles. Então o sujeito está lutando pela sua própria vaidade, mas como se enganar a si mesmo, achando que ele é o salvador que está lutando contra o mal, quanto mais ele pensa assim, mais ele se emprega do mal por via da vaidade. Essa é a dialética que eu estou explicando ali. Mas isso aí dá para escrever livros inteiros. Desculpa eu dar uma explicação tão rapidinha, tão compactada. Tchau. 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 Tchau.